E aí, meus assadinhos, minhas assadinhas, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo de gameplay. Pessoal, é o seguinte, tô muito empolgado pra jogar esse game que eu tava aguardando há um tempo, porque hoje vamos jogar o beta do Call of Duty Modern Effect 2, certo? Ó, lembrando, é a versão beta, como eu falei pra vocês, então a versão beta pode haver alguns bugs, pode haver algumas coisas, mas pelo feedback que a gente já teve aí da comunidade, o pessoal já alertando e já jogou, falou que o jogo tá estável, tá um jogo bacana e a gente vai conferir agora, certo? Antes de tudo, eu quero agradecer muito o pessoal da Activision, que mandou o game gratuitamente pra me jogar e testar aqui no canal. Então vamos lá iniciar e buscar uma partida aqui pra mim. Enquanto isso, deixa eu olhar rapidinho as configurações aqui. Eu mexi rápido, mas não deu pra ver muito. Mas eu acho que tá tudo bacana. Pelo jeito, optei pelo desempenho, tá? É, eu posso até baixar os gráficos ali, quando eu tô na ação e no competitivo, é bom abaixar os gráficos pra deixar tudo de boa. Se eu consigo uma... Eu consigo um desempenho melhor, com gráfico baixo, e assim a gente consegue uma fluidez no game, né? Consegue realmente focar no competitivo, né? É tanto que os plot plays aí, eu jogo com tudo lá no gráfico baixo. O importante é o desempenho e a agilidade pra conseguir matar os inimigos. Como eu tô gravando aqui, eu não joguei tudo no baixo, mas deixei ali os detalhes um pouquinho. E vamos lá, já escolhi meu armamento, e já começou a partida. Tô sem... Tô com a M4, sem... Eita, preola! Tô com a M4 aqui, sem mira. Mas acho que dá pra gente jogar. Vou tentar, né? Na verdade. Se eu consigo. Mano, tá dando uns lagzinhos, tá travando. Falei pra vocês, né? Estão jogando beta, é normal, é comum, não vai mudar. Tentar jogar de boa. Opa, o primeiro foi, primeiro foi. Oh, de pistolinha não dá, né? Você vai cagar aqui? Peraí. Segundo foi, boa. Ah, apareceu do nada, queridão. Não dá, né? Pra aparecer assim do nada. Olha, vamos lá que eu já vou fazer uma análise prévia aqui. do game. Eita, preola. Bastão de choque? Nossa, consegui matar o mano ainda. Caraca, velho. Cagada. Foi meio cagadinha, mas foi. Oh, mapa pequenininho. Pequenininho. Eita, preola. Boa, garoto. Mapa pequeno, mano. Ó, agora o jogo tá rodando bem. Agora tá rodando bem. Ah, aí o filha da mãe. Boa. Se eu não morrer, vou pra trás. Ah, não deu. Ó, que camper maldito. Ó, que camper maldito. Tá lá em cima. Ah, meu. Sai fora, hein. Maluco? Você é maluco? Não dá, né? Nossa, pensei que era o cara ali. Não é não? Ó, então, vou fazer uma análise rápida aqui. Bem precoce, mas eu vou fazer. O jogo, ele tá bem parecido com o Vanguard. Quem jogou o Vanguard já sabe. Eu digo em questão de movimentação do personagem. Tô achando ele bem parecido. O MW 2019. Olha, mano. Que covarde, velho. Vou lá buscar ele. Ele tinha uma estética bem diferente dos outros COD, né? É tanto que puxaram isso por a zona e foi o sucesso que foi, né? Ah, mano. Droga. E aí, esse daqui eu tô achando que é bem no esquema do Vanguard. O que que aconteceu no Vanguard? Eles pegaram tudo que deu certo no de 2019 e melhoraram. Achei que a gameplay ficou muito boa. E parece que isso aqui tiveram um capricho e um cuidado legal. Movimentação tá bacana. O que que é isso aqui? Não sei. Vou jogar ali, vai. Só pra ver. Feio. Feioso. Aí, cê... Caraca, velho. Tá vindo aonde? Nossa. Das costas. Traíra, mano. Tô pelas costas, né? Dá pra descer aqui? Ainda tô conhecendo o mapa, né? Minha primeira partida, meu. Minha primeira partida, meu colega. Obrigado. Caramba. Dão de vinho da onde? Deixa eu jogar ali, porque eu acho que o cara tá ali, mas... É isso mesmo. Tá louco? Nossa. Tentei dar volta. Devia ter usado o slide, né? Se eu tivesse usado o slide, a gente ia matar dele. Boa aí, ó. Assim, ó. Usando o slide, assim, mata. Aê, garoto. Boa. Taca a bala. Simbora, simbora. No comecinho ali, travou um pouquinho, mas agora tá rodando lis, hein? Tá rodando lisinho, lisinho, lisinho. Lisinho, lisinho. Gostosinho, gostosinho. Maravilha. Isso, garoto. Boa. Não sei se tem alguém aqui. Não, parece que não. Nossa, olha aí onde o cara tava. Em cima ali da caixa. Maledito. Aí é fogo que eu ainda não conheço o mapa aqui. Então, não sei. Não sei ainda. Tá preu lá. O que foi que aconteceu ali, mano? Pô, carregou minha habilidade aqui de novo. Deixa eu ver. O que é isso? Eu não sei ainda. Câmera tática. Ah, que legal. Tá bom. Só não vou usar agora. Eu acho que o multiplayer, ele é muito corrido, meu, pra usar câmera. Mas legal. E outra. O que eu tô ansioso também pro MW é a campanha, né? A campanha, vocês sabem, né? Que é o que eu gosto. É o foco aqui do canal, a campanha. Mas não que eu não jogue o multiplayer, eu jogo, tá? Eu gosto. Eu gosto do multiplayerzinho, sim. Devia ter voltado. Se eu tivesse voltado, a probabilidade de matar esse cara era alta. Porque ele tinha quase certeza que eu ia, né? E era meio que o óbvio ir também, né? Então, mas foi bom, foi bom. Ah, deu pra matar uns aí. Matei quantos? Matei 11? Tá bom. Na primeira partida no jogo? Olha, tô gostando do que eu vi aqui, hein? Tô gostando do que eu vi. É claro que você ainda tá no beta, igual eu falei pra vocês, o jogo vai melhorar. Mas, tô achando eles. Tô achando legal. Ó, e minha câmera ficou disponível. Isso é legal. Quando a gente tiver fera... Tá pra olhar. Que susto, velho. Outra câmera tática. Nossa, até Mita pegou lá em cima. Tá bom. Minha primeira partida. Ganhamos. Vou jogar mais uma pra gente trocar de mapa e ver como que ficou. Simbora. E bora lá. Vamos pra nossa segunda partida aqui. Jogando o COD-MW de 2022. É um remake, né? Isso aqui. Vocês estão ligados, né? Que já teve o MW2. E esse daqui é um remake mais... Mais top, né? Com as qualidades do ano. Ó, gostei dessa M4 aqui sem mira. Tô achando que eu me dei bem na primeira partida. Vamos ver nessa segunda aqui se eu dou uma melhorada. Esse mapa aqui, já vi que ele é... Ó, os caras já tão mó ligeirinho ali, ó. Na subida, ó. Os caras já tão ligeiros. Eu não manjo. Não manjo aquela saída ali, mas eles já tão manjando. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Eles tão manjando tudo já. O lugar. Eu preciso conhecer os mapas. Deve que a gente conhecer os mapas. Aí vai. Mas, sem conhecer, não dá, né? Ainda não tem como. Não rola. Não rola. Vocês vão matar o game assado. Mas, depois, o game assado mata vocês. Fica tranquila. Fica tranquila. Filha da mãe. Ó, agora essa habilidade minha aí. Ó, achei... Achei... Achei zoada. Câmera tática, meu. Zoada. Eu não tô nem usando isso aí direito, cara. Não tem tempo de parar aqui no mata-mata. Então, eu tô jogando o modo mata-mata, tá? Sem condições de parar aqui. Pra ver a câmera. Uma loucura, cara. O jogo. Então, vem como é frenético. Ó isso aí. Nossa, vai morrer todo mundo ali. Quer ver? Ah, acabou a munição. Caramba, eu dei 75 de dano nele. Quase morreu. Mais uma balinha. Ai, nas costas. Olha, em questão de som. Vocês me perguntam bastante, né? Eu tô achando que tá bacana. Eu não tô ouvindo muito os passos do... Do pessoal do meu squad. Eu não tô ouvindo, não. Meus amigos, eu não tô ouvindo quase nada. Agora eu... Agora os outros... Eu tô ouvindo bem. Tá recarregado aqui. Esperando aqui, né? Tá tocando uma musiquinha aí. Nada, ninguém. Mano, essa daqui eu tô piorzinho, né? É porque eu não conheço o mapa, mano. Eu tô perdido, na verdade. Tô bem perdidinho. Agora eu fui ruim. Entrei com tudo, né? Meti a cara ali. A cara e a coragem. Deu, né? Câmera tática disponível. Aí outro jogo. O game já tá dublado, né? Em português. Isso é bacana. Geralmente nos betas a gente pega ainda não tá com a dublagem. Aqui já tá. Mano, ele foi... Tirou muito rápido. Como que ele sacou a arma ali? Ele não tava correndo, né? Ele tava pulando. Olha o lugarzinho que os caras ficam, ó. Olha, o minimapa ali eu tô achando uma doideira só. Eu ainda não... Sei lá. Não tô entendendo direito. Pode ser igual do... De dois mil... Ai, cara. Eu quase morri. De dois mil... Não sei se é meu parceiro. Nossa, não era. Eu tinha... Nossa. Matei meio que na cagada. É que eu imaginei que ele ia sair. Como que ele tá me vendo, cara? Como que ele tá me vendo ali? Que mentira, mano. Calma, calma. Calma. Mano, olha onde que ele tava, velho Caraca, atrás do Bioma, do Beyond ali, sei lá Do negócio Caraca, velho Que isso, jogo? Matei quantos? Matei três só, sou o último Cê é louco, hein Que imensado, tá ruim demais Mas tá dando pra ter uma noção assim Mais ou menos, né, que o jogo tá legal E frenético, e outra? É, tem uma galera que não é muito acostumada Jogar COD COD é esse frenesia Essa loucura total aqui Sempre, hein, sempre O jogo é frenético demais Isso é uma coisa Que eu gosto Ai, que susto, velho E outra, eu peguei Essa câmera aqui, tática, tá zoada Se eu tivesse um Uma coisinha melhor aqui, tava de boa Pra mim, infelizmente não tem Mano Aita Preula, estourou no meu ouvido A granada Mano, estourou no meu ouvido Outra coisa também Eu não sei se tem servidor desse game Já no Brasil, então Pode ser que esteja meio Com delayzinho Com delay, não Com Com latência alta Porque não tem Oxe, eu perdi o cara O cara Porque não tem servidor aqui Não sei Você sabe como Nossa conexão do Brasil é Sei que a latência Esteja alta Pode ser Vacilei Vacilei Eu vi o cara esperando Eu falei Tipo assim Vai descer alguém ali Mas não sabia que era agora Tá por eu lá Nossa, olha o que ele tava Que ódio dele Mortal dele Ó, o jogo até me Mudou muito de respawn Aqui Porque Eu vi que eu tava morrendo muito lá Pô, não Você tá morrendo muito lá Aqui, ameaçada Vai pra outro lugar Cara Esse cara Eu juro que eu fiquei com dificuldade De saber Que ele Era nosso ou não Do time Cabum Olha Ganhamos Eu não ajudei Nada Nada Nessa partida Mas ganhamos As duas que eu joguei Vitória Certo Gente Muito obrigado Pelo carinho e atenção Entre vocês Beijo no coração E valeu Até a próxima